Meu nome é João, como é o Júlio, e eu devia estar mais atento às receitas espanholas. Claro, porque no outro dia fiz um ginho, todo contente, eu e um amigo fizemos um ginho, um para cada um, e meti um story sobre o ginho, estão-me a ver? Sobre o ginho não, uma fotografia de ginho, que eu não expliquei. E eu meti o story e no dia a seguir acordo com uma mensagem do Lucas, um amigo meu, e ele diz-me assim, olha lá, isso é salsa? Eu meti salsa no ginho, porque eu agora tenho uma horta na varanda, porque eu tenho duas plantas, eu tenho hortelá e tenho salsa, estão-me a ver? E eu, e eu, oh, oh, estão-se a rir de que é, cara? Imagina, vocês andam a fazer gins com condimentos de frasco e estão-se a rir de mim, olha lá. É tudo puro, oh, filho. Então eu, eu vivo a minha vida, a minha vida é mesmo vivida assim, imaginem. E eu acordo, eu fingo que o Martínio Scorsese está a gravar um filme sobre mim, que eu acordo com um suego do caralho, imagina, e eu vou à varanda de roubo, sem nada por baixo, roubo aberto. E, então, está bem, palhaço. E ele agora está a tentar imaginar, é enorme. Está a saber isso? E não é que ficava o resto fora da boca. Não, estou a brincar. Não, não. Porque aquilo que o Eduardo disse é verdade. Rapazes, raparigas, oh, filho, eu jogo para qualquer lado. Filho, onde a bola estiver no campo, eu estou-me a cagar, eu vou correr. Estou a ver? Oh, mano, é o quieto, estou-se bem. Então eu acordo, mano, o Martínio Scorsese está lá com a câmera, e eu estou mesmo, roubo aberto, sem nada por baixo, com a minha meia de leite na minha mão, sempre. Com um cigarro. Porque eu sou o homem de verdade, oh, filho. E depois ponho-me a regar a minha hortelá e a minha salsa, todos os dias de manhã. E eu, nesse dia, cheguei e olhei para a hortelá. Eu não sabia que tinha fodido a salsa. E eu olhei para a hortelá e eu... Falei... A hortelá cresce rápido como é o caralho. E não tem de ir no vinho. O que é que aconteceu à salsa? Sei lá, vocês sabem o que é que a salsa cheira? Tipo, eu não notei, como é óbvio. O pessoal ficou tipo, tu não notaste que era salsa? Sei lá, eu nunca cheirei salsa, filho. Tenho mais que fazer à minha vida. Está o Martínio Scorsese com uma câmera e eu vou estar a cheirar salsa, Zé. Achas que eu sou o quê? O Dicarpio, oh, caralho. Oh, burro. O Dicardápio, para saber os condimentos todos? Oh, pá, tens de conta bem com essas merdas, ou blá. Sabem o que mais? Estás a rir? Com esse gajo que é ser pedófilo quando foi grande. Eu vou... Eu vou... Volto só, não é? Estou acertado no look, meu. Por amor de Deus. Respecte-me à broda que eu quero ter uma carreira em Lisboa. Continuando. E aí, vamos contar uma cena. Isto nem faz parte do texto, mas vou mandar esta boquinha para o bar. Eu conheci o Rui Cinelo Cortes. Oi, fica aqui. Vocês que se estiquem. E conheci porquê? O gajo está lá, eu estou a entrar num bar, no Comedy Club, o caralho. Eu estou a entrar, ele está lá. Já tinham sido levantadas as retribuições. Portanto, eu percebo o erro dele. O pessoal, tipo, retribuições levantadas dia 1, sexta-feira, né? O pessoal ainda não sabe se se cumprimenta, se dá o fist bump. Já estávamos meio trocados. Então, eu vou de fist bump ao Rui. O Rui vem de cumprimento para mim. E eu percebo muito rápido. Oh, meu Deus, o que é que está a passar? Ou seja, eu troco muito rápido para o cumprimento. Ele troca muito rápido para o fist bump. Oh, puta que pariu. E eu agarro-lhe a mão e pronto. Deixo um beijo da boca. Tipo, sou uma beca estúpida às vezes. Eu cometi um erro. Meti salsa no gin. E vocês estão todos a julgar-me por causa dessa merda. O meu erro não foi meter salsa no gin. O meu erro foi ter tirado foto. Senão, ninguém ia saber. Porque eu o vi. O David bebeu. E sabem o que mais repetimos? E meter-me mais salsa, tudo a ver. E ninguém disse nada, filho. Eu quero saber como é que vamos comer massa com hortelã. Mas que se foda. Oh, meu. Oh, meu. Oh, meu. Não. Fora de tangas. A minha mãe agora não mete hortelã nos panadas. Aquela merda mesmo fresca. Continuando. Imaginem. Eu sou uma beca estúpida. Estão a ver? Mas vocês estão meio que metem erros. Tipo, imaginem. Eu resolvi uma cena que é. Vocês sabem quando os homens estão a sacudir a gaita. Depois mijar. Estão a sacudir a gaita. E não importa. Olha, se sentei. Desculpa. É que eu estou farto. E soltaram o gaita. Mijo para cima dele. Desculpa. Uma beca chunga da minha parte. E então, tipo, agora sacudo. Estão a ver? Duas vezes. Vocês podem sacudir as vezes que quiserem. Mas, tipo, eu sacudo duas que é a minha favorita. E todos os homens sabem aqui que não importa se vocês sacudem duas ou mil. O que é que vai acontecer, maninho? A última? É de baixo. Ainda Mateus, caralho. A última? Ele está todo mijado neste momento. Mas a última é para os calções. Olha como ele sabe. Todos os homens sabem que a última binga vai sempre para os calções. Para os boxers. Porque eu ando de boxers por baixo e não uso de calções. Não sei o que é que tu... Não sei o que é que tu... Não. E debaixo dos calções eu uso uma túnica. Olha lá. E eu agora. O que é que eu faço? Imagina. Não importa as vezes que vocês vão sacudir. Vocês vão sempre mijar nos boxers. Estão a ver? Então o que é que eu faço? Eu vou mijar. Lá está. Sacudo as duas. E quando eu vou a metê-la dentro dos boxers e ela acha que já está lá bem segura... Saca para o bolo de regresso! E ela mija para o urinolo. Que eu estou sempre um passo à frente da minha pizza. Ela acha que é que é... Ah! Estou de baixo! Estou de baixo! Estou de baixo! Eu é que sei. Não vou andar todo mijado. Afim... Mas isto é não um plano de investigação. Que eu às vezes... Tipo, a minha pizza é para dar grande. Imagina. Eu não queria estar a ser este gajo. Mas... Mas é de facto. É de facto. É de facto enorme. Então ela... Imagina. As pílulas pequenas. Ela está assim. Faz assim. Faz assim. A minha dobra. Estás a ver? Ou seja, quando ela está a dobrar, meio que pinga para a camisola. Mas sabem o que mais? Eu prefiro andar com uma pinga de mijo na camisola do que nas calças. Porque nunca ninguém vai olhar para mim na rua e... Ah! Isso é uma pinga de mijo. Estúpido. Ou o que lá? Achas mesmo que é uma pinga de mijo? No mês que eu fui lavar as mãos e não tenho... Tem aquela merda daqueles escaduas que é tipo... Nem dá para secar. Nunca sabem o que mais? Eu nunca superei para as mãos. Como é que aquilo foi inventado? E eu ando com estas. E eu ando com estas. E eu ando com estas e sou considerado burro. Estão a ver? Tipo, eu fiz... A parte de chunga lá está. Vai aquela pinguita de mijo. Imagina. Mas não se nota que é a misa de olhar aqui. Não se nota. Não sei. Não, tipo... Eu não sou estúpido. Vem para aqui contar histórias falsas. Então, tipo... É sempre chunga. Estão a ver? Fica sempre mijo meio na camisa. Isola e o caralho. E vai chunga para o gajo estar no urinolobato. Tem que ver aquele filme todo. Mas às vezes salta para cima dele também. E depois ele vai avisar comigo. Olha, estes gajos são otários. Caralho. Ah, pô. Isso é burro do caralho. E depois vai todo mijado que se fode. Porque ele não sabe o truque. Otário. Sabem o que mais? O pessoal, eu mando estas assim para cima da mesa. E o pessoal, eu considero-me estúpido. Isso é que me irrita. Sabem o que mais? Quando eu nasci, a teoria da relatividade já tinha sido inventada. Eu não o tinha que inventar. O Einstein é mais inteligente que eu. Não é? Tipo, não é. Porque ele inventou a teoria da relatividade, mas andava todo mijado. Estão a ver? Ou seja, como é que a tua primeira preocupação é uma merda física e não é estar com os boxers ensopados ou com os calções ou caralho? Em místia, posso-me dizer que aquele gajo era boa e inteligente, andava a dar palestras assim, tipo, que não se podia arrastar as pernas. Ah, esculpa, 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 isso que significa, pronto, eles já sabem. E o Newton, aquele boi, esse é que mete um nojo. Que é que cai-lhe uma maçã na cabeça. Pô, gravidade. Que é? Nunca te ocorreu, filho, quando uma pinga de mijo está a escorrer pela perna abaixo, nunca te ocorreu que existia gra... Porquê é que esta pinga de mijo não está a escorrer para cima, blá? É que imagina, se eu estivesse na cidade antes de se assaltar, eu ficava tipo, porquê é que eu estou todo ensupado aqui para baixo, porquê é que o ensupado não sobe? E ando aqui a criar estas merdas feitas estúpidas, a dar-vos estas pérolas, blá, blá. E depois ninguém me dá reconhecimento, mas esses são os conhecimentos. É que imagina, que irritam-me, está-se a ver, que aquele gajo do Newton quer. Parece aquelas pessoas, imagina, imagina a quantidade de merdas que ele deve ter caído à frente e ele nunca... Isso mesmo escanca. E quando cai-lhe uma maçã na cabeça, vai... Ah! Foi a primeira. Vocês não estão a perceber, minha estupida, o que é que isso passa? Parece aquelas pessoas que vocês vão-lhe dizendo as merdas, vão-lhe dizendo as merdas, vão-lhe dizendo as merdas, depois elas descobrem por elas próprias. Ah! Sabe? A minha ex-namorada, tipo, faltava-me ouvir contar piadas sobre foda e sobre gajo e sobre foder gajo também, e foder, e foder, e foder. Depois a Julia começou-se novidade quando soube que eu atraí-te e vamos lá. Tu és estúpida, tu não me mandas ouvir. Ah, eu achava que era tudo uma piada, uma piada precisa de uma mulher que me leve a sério. Pá! Isto é hipotético, isto é hipotético, não lhe bati. O resto é verdade. Mas eu, mas uma merda... Não, me tiro os cornos, estou-me a cagar. E sabem o que mais? Uma salva de palmas, uma salva de palmas para quem mete os cornos. Oh filho, que nunca ninguém, nunca... Ah! Nunca ninguém, tipo, estamos... Somos ostracizados pela sociedade, que é, do nada metes os cornos e tens pessoas... Deixas perto dos teus amigos, perto da tua namorada, ou o pai dela quer-te matar. O que é que queres matar, meu? Nem um beijinho, queres matar, ou blá? O Vinilada mandou duas torres abaixo, tu não fizeste nada, hipócrita do caralho. Estava a ver? Não foste atrás dele, não mexeste uma puta de uma palha, agora queres matar. Quem, meteu a minha cabeça à prémia, essa vaca, que o estourou toda, ou blá? Sério. Ih, eu não lhe posso dar... Mas... Vou voltar ao mijo, que imagina, eu acho que merecia um bocado reconhecimento pelo que eu já fiz pela sociedade, tipo, o gajo, o Einstein no merdas, recebe um prémio Nobel da paz, e eu não estou a dizer que era um prémio Nobel, tipo... Assim, da paz não, da física, não, da paz foi o Hitler, caga. E o gajo, não, mas é verdade, conhece a história, e o gajo... Sabes que mais eu não sei de nada sobre o Holocausto? Nada. Eu nunca fui ao teatro, tipo, eu não faço... Eu não faço a mínima ideia. Eu já volto ao mijo, já volto ao mijo, o que eu estou a dizer é que, sei lá, irrita-me às vezes, estou no Twitter, e as pessoas dizem, ah, se eu tivesse uma máquina de tempo... Voltava atrás e dava um tiro no ídolo, tipo, puta, fuck-me. Dá um tiro a um bebé, seu psicopata de merda, meu. Eu nunca ouvi ninguém a dizer que voltava atrás e dava educação ao Hitler. Tipo, ah, eu tratava o mesmo bem, sei lá, eu espava-lhe a pizza todos os dias. Tipo, ele ia ficar bem melhor pessoa. Tipo, tu espavas a pizza ao Hitler todos os dias para evitares que morressem 6 milhões de pessoas. Estás a ver, ó, como tu és pela humanidade, ó? Não podes baixar um bocado o orgulho. Eu não estou a pedir para os pares da pizza a mim, que é enorme e difícil. Estou a dizer ao Hitler e voltas atrás no tempo, ele tinha 14 anos... Estás mesmo girando, vou usar isto para ti, que eu uso. Se calhar até quero que os avisa a mim, mas imagina! Ó o Hitler, dos 20, 14, 14 ou 20, o que é que percebes? Vês, cabra? E agora vou morrer 6 milhões de pessoas à tua pala. E estás a ver, ó, eu não sei o que é que posso fazer no futuro, honestamente, que eu às vezes já estive em Coimbra e apeteceu matar muita gente. Por isso, eu via, se ele fosse a ti, pela Segurança Nacional... Ou o tiro no pai do Hitler, sei lá, evitar. Não é preciso dar um tiro no bebê, às vezes. Sabem quando eles estão tipo, mesmo, fofinhos a agarrar o vosso dedo? Com aquela mão pequenininha, vocês com o dedo grande e na ponta da mão têm uma puta de uma 9 milímetros. BAM! Embalagem nos cônios de um bebê! Isso é psicopa! Vocês já me acreditam que eu tinha esquecido? Não! E eu não posso bater à minha... Mas... Voltando ao MIS, eu não estou a dizer que queria um prémio Nobel da Paz ou do MIS, não sei. E assim abaixo, o máximo de reconhecimento que eu tive foi uma gaja que estava à minha frente e fez poupar uma pizza. E ela, não estava, estava quase, mas ela estava à minha frente e disse assim, olha, não sentes nada? Sinto o quê? Sinto o quê? Que eu sou um namoro com um porcas. Sinto o quê? Sinto o quê? Sinto o quê? E eu, cheira aí, cheira... Não estou a sentir nada? Ela, não, não estou a sentir nada. O que é que cheira? Cheira à pizza. Porquê? Cheira à pizza. Olha a cheira. Ah pá, não. Cheira, tipo, sei lá. Cheira dos amigos a shampoo. Pô, estás a ver? Não mijei nas calças. Não há nada pelo cuidado, pela atenção. Não vais reconhecer o valor. Quer, queres que eu te chupa à pizza, é? Queres que eu te chupa... Pá, te chupa, sei lá. Queres que eu te chupa... Queres que eu te lamba à pizza? Queres que eu te lamba... Queres que eu te chuche na cabeça? Queres que eu te chuche? Queres que eu te chuche a cabeça? Que eu adoro. Queres que eu te chuche a cabeça toda? Queres que eu... Queres que eu engaje com a tua peça? Queres que eu... Queira, faz isso tudo. Queres que eu te passe tinta nos tomates? Queres que eu te passe... Queres que eu te passe tinta nos tomates e quando eu estiver a dormir vais lá e carimbas uma testa com esses quilhões? O que é, cara? E por isso eu hoje em dia mijo nas calças, filho. Não vou andar com... Já acabei. Olha lá. Tu não precisas passar nada nos meus tomates. Estou só a dizer. Vá, para a minha mãe pegar nos boxes da Paula vai... O que é isto? O que é isto? Anda a foder um polo ou blá? Não. Olha, 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 olha. Ó Vítor, tu estás-te a rir. Todos estão-se a rir. Eu adorava a foder um polo. Sabes porquê, meu irmão? Porque assim íamos nós todos humoristas. Ele batia uma punheta a cada um. Tem um grande abraço. Ó, mano. Não, então. Tu conheces o pé polo? Estou a brincar. Não, eu já terminei. Já terminei quando disse a piada do mijo nas calças. Estão a ver? E vocês acharam que eu não tinha terminado. Vou-vos só dizer... Eu estava a contar as piadas... Estava a testar o material, ok? São novas, ok? Espero que tenham gostado. Mas... Eu vou-vos dizer a segunda opção. Ok? Já terminei. Para vocês correu bem. Agora isto pode correr mal, mas eu terminei a ficar. Tipo, a outra opção... Imagina, eu terminei com a gaja... A espalha uma pizza, não é? E depois eu digo milho dentro das calças. A outra versão era a seguinte. Espero... E digam-me alguma coisinha se gostam. Isto é assim. Há muitas alternativas dependendo do público. EI! Ouvindo. E ela está... A caixa que... Vou... Martin, está? Ok. Martin. Queres que eu toma a pizza? Queres que eu toma a pizza? Queres que eu tiro em a pica... Queres que eu chuche na cabeça? Queres que eu chuche na... Queres que eu chuche no caminho? Queres que eu me engasgo com a tua pizza? E depois ela... Isto é hortelã. Oi, se isso é hortelar, eu tenho nem que eu pus a sobra. Malta, foi o meu tempo, obrigado. Obrigado. Se um gajo é um adulto, se quer sair comigo e dizer olha, a pessoa não precisa de inflação. É sério, já estás a fazer antibiótico?